E o Câmara Cultura está de volta, continuamos na Fazenda Mandaguaí e agora tem ao meu lado Dilermano Silva, que é secretário-geral da Associação Esportiva Amukengue, Associação Esportiva e Cultural Amukengue, uma das instituições mais conhecidas da cidade na preservação da cultura afro-brasileira. E antes mesmo de eu conversar com o Dilermano, vamos mostrar uma reportagem no dia que nós conhecemos a Associação Esportiva e Cultural Amukengue. O Dilermano nos acompanhou, né Dilermano? Então vamos ver um pouco, conhecer aí o trabalho do mestre Marcial, que é presidente da Associação Esportiva e Cultural Amukengue e voltamos já para bater esse papo com o Dilermano Silva. A Associação Cultural e Esportiva Amukengue tem 31 anos de existência. Fundada pelo mestre de capoeira Marcial Lopes, é a mais antiga comunidade em Jaú na preservação da cultura e das tradições afro-brasileiras. Mestre Marcial foi um dos primeiros praticantes da capoeira na cidade e hoje é a principal referência da primeira modalidade esportiva genuinamente brasileira. O objetivo através do que é, que prega a capoeira, né? Que é a integração social, racial, cultural e faz 31 anos de trabalho, eu tenho 35 anos de prática da capoeira e a moquengue nesse tempo todo fez grandes eventos, mas acima de tudo fez grandes cidadãos através da capoeira, né? Dentro desse tempo também foi formado, fundado o bloco afro-moquengue, que também já tem aí uns 22 anos de existência, né? E sempre com esse objetivo a gente trabalha a questão dos zumbis formários o tempo todo, né? Não só quando chega no mês de novembro, no dia a dia faz parte da história da capoeira. Eu via que tinha essa necessidade de trabalhar com a capoeira para que pudesse manter não só as nossas tradições, né? Da cultura afro-brasileira, mas também de levar um pouquinho de cidadania, de dignidade às pessoas. As praças esportivas da moquengue são totalmente abertas à população do bairro Jardim América e a diversas outras modalidades esportivas para se praticar. A associação moquengue também é parceira do SESI e da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo no projeto Atleta do Futuro. Tem também o trabalho conjunto, que é com o projeto Atleta do Futuro, que é do SESI, né? Que é em parceria com a Secretaria de Esportes de Jaú e também com a moquengue. Então, aqui, não só na capoeira, como no futsal, também tem essa parceria, que aí constantemente estamos fazendo os eventos lá no SESI ou aqui na associação, com o projeto Atleta do Futuro, onde as crianças ganham o uniforme para estar treinando, tanto a capoeira como o futsal. Eles fazem o exame médico também, passam no postinho, fazem o exame de saúde, para comprovar que estão aptos a fazer atividade física. Traz uma foto, faz a carteirinha do SESI, onde eles podem frequentar o SESI também. Então, é mais um benefício também às pessoas que participam desse projeto nosso e junto com parceria com o SESI de Jaú. Temos esse projeto de uma rasteira nas drogas, né? Então, de prevenção contra as drogas, que infelizmente o mal que está aí não é na nossa cidade, é no mundo, não é no Injaú, não é no Brasil, é no mundo, né? Mas nós temos que constantemente estar lutando para que as nossas crianças não caiam nesse mal e não se perca, não perca a sua vida de uma forma tão besta com essa questão de uso das drogas aí. Só a arte da capoeira agrega diversas faces culturais da origem africana, como a música, a dança, a religiosidade, a história, de uma das mais importantes matrizes da nossa etnia brasileira. E quando se fala em música e dança brasileira, é impossível não pensar em carnaval. Trata-se do afroché, um ritmo carnavalesco tipicamente baiano, interligado à cultura do candomblé. Boa parte dos ritmos musicais e danças afro-brasileiras, tanto na capoeira como no carnaval, tem um fundamento histórico e religioso. O afroché, que é o ritmo de samba reggae, que é o ritmo misturado, que é a batida do samba com a batida, na verdade, do candomblé. Samba reggae, que é o ritmo Colodum, o maior grupo de percussão do mundo, que é o grupo Colodum Faz, o grupo Ilê Aê, que é o grupo mais antigo de questão da cultura negra e de preservação. E no carnaval também a gente leva esse mesmo ritmo, vamos dizer, e não é uma cópia, a gente tem a nossa própria identidade. Sim, no começo começamos a se espelhar neles, para ter um começo, mas temos vários cantores que passaram por aqui e muitos continuam cantando e encantando com o ritmo afro-brasileiro, com o ritmo que a Muquengue faz, mas no carnaval a gente mantém o ritmo que é do samba reggae, para não perder a característica, não perder a nossa história. Dandara Lopes é contramestre de capoeira e participa ativamente com o pai das atividades culturais da Muquengue. Ela sempre participa das aulas do mestre marcial, contribuindo com a parte histórica e cultural no ensino da capoeira. Independente da religião da pessoa, quando ela está na capoeira, ela acaba se envolvendo com o ritmo do berimbau, com o pandeiro, com o abogô, com os atabaques, que são instrumentos que os negros usavam, que também pertencem ao candomblé. Muitas batidas que são usadas no candomblé, o sítimo, o zé da capoeira, várias cantigas também, no momento de pé, no momento de recriação, é o que a gente também acaba pegando tudo isso. Então as batidas, as danças, é tudo muito descontraído. E a pessoa bem, ela pode ser negra, índio, branca, é para todo mundo, criança, idoso, né? E é uma coisa bem neutra. A religião, a gente não impõe a nossa religião. Todo mundo sabe da importância do candomblé com a capoeira e a da capoeira com o candomblé. Participar com toda a família na associação fundada pelo pai é mais do que uma tradição histórica para a Dandara. É uma missão de vida para o presente e para o futuro. Tem uma frase que a gente costuma usar bastante também, um povo que não preserva sua cultura, suas raízes mais autênticas, jamais será um povo livre. Para mim e para os meus irmãos também, respondendo por eles, é de sangue, é de barriga, a gente já participa, a minha mãe já fazia capoeira, a minha mãe também já participava do terreiro de candomblé. Então realmente é de herança nossa tudo isso, então não tem como fugir. Então é a tradição, eu tenho que estar focada dentro do Amuquengue, dentro da associação para fazer crescer, porque meu pai não é eterno, ele é o fundador do Amuquengue, mas ele não é eterno. Tem eu, tem meus dois irmãos também que sempre ajudam a gente no projeto, meu irmão que é o presidente oficial da associação, como o Dilimando comentou. Mas o futuro são as crianças, então a gente trabalha hoje pensando no futuro. Então é um conjunto, o meu papel dentro da capoeira é apenas, eu sou um instrumento, tá aqui para usar o que eu sei, o que eu aprendi, para passar o melhor para as crianças, para os adultos, para os idosos também, que são o futuro também dentro da capoeira, para não deixar a nossa cultura morrer. Conhecemos um pouco então da associação esportiva e cultural Amuquengue, a qual o nosso amigo Diller Mano Silva é secretário-geral, ele que é um estudioso, está sempre promovendo trabalhos, eventos na cidade, conscientizando, divulgando, disseminando a cultura afro-brasileira. Então eu agradeço, Diller, esse bate-papo, nós estamos aqui conversando sobre a história de Jaú, essa contribuição da mão de obra dos africanos na economia jaúense. Então, Diller, essa questão nós temos que trabalhar de uma forma diferenciada nas escolas, como nós podemos trabalhar essa memória da cidade, nós conhecemos aí duas fazendas, Fazenda Santo Antônio, Fazenda Mandaguaí com histórias, uma história sobre a Tereza de Assis Bueno, aqui a história da família do Major Prado. Então, como trabalhar toda essa história de uma forma positiva, enfatizando essa contribuição da etnia africana na cultura brasileira e na economia brasileira. Obrigado, Danilo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que você nos permite para divulgar esse trabalho que nós, dentro da Amuquengue, fazemos. é a recuperação da história dos negros, da participação dos negros na economia do município, no desenvolvimento da cidade e na criação de oportunidades de trabalho para todos, o segmento da sociedade de um modo geral na cidade de Jaú. E dentro da Amuquengue, nós também temos esse trabalho, que é a recuperação da história e também fazer com que as pessoas tenham conhecimento das diversas modalidades e possibilidades em termos de governo estadual, de governo municipal e do governo federal, para que haja, que promulgue a emancipação do negro, do modo geral, na cidade de Jaú. Esse trabalho é feito nas escolas, incentivando que os alunos não só conheçam as matérias da grade curricular, mas também conheçam a sua história de origem dos seus antepassados. Sem os nossos antepassados, nós não vamos construir nada nesse mundo. Então, primeiro, nós reverencemos os nossos antepassados e depois nós estabelecemos uma maneira de olhar para frente, sim, com conhecimento da sua história, com conhecimento da sua raça, com conhecimento dos seus familiares, que ajudaram a construir esse Brasil que nós vivemos. Como fazer isso? O que o Brasil precisava realmente para modificar, criar essa consciência, não só no mês de novembro, mas no dia a dia, na sala de aula, em todas as aulas de história, em todas as aulas de geografia, como que seria realmente um modelo ideal para que essa história fosse contada da forma como deve ser contada, valorizando todas as classes sociais? Perfeito. O governo federal, através da lei 10.639, ele disponibilizou que fosse criado no currículo das escolas o estudo da recuperação da cultura negra. E, com isso, desse oportunidade para que não só os negros, mas também que os professores tivessem ou fossem capacitados para contar realmente ou recontar a verdadeira história do Brasil. Porque hoje nós conhecemos o que, como o próprio Guilherme já falou no segmento anterior, que cada setor dominante vai contar a história que lhe convém, a história que ele viveu e que, muitas das vezes, omite outras classes que participaram desse desenvolvimento. Então, precisa realmente que as histórias sejam recontadas e que cada participante tenha o seu devido valor, ou seja, reconhecido o seu valor na contribuição do desenvolvimento do Brasil. Principalmente, no caso específico, eu vou falar dos negros. Nós temos uma sugestão que isso seja encaminhado nas escolas através dos HTPs, que haja realmente uma qualificação dos professores e esses professores possam realmente ter condições de levar o seu conhecimento, recontar essa história para os alunos, através da história do Brasil. Mas que haja uma recontagem, vamos dizer assim... Coerente. Moderna. E visa realmente mostrar quem foram os fatores produtivos da economia, não só os negros, mas os japoneses, os italianos, que recontem essa história e dando os devidos valores para cada classe que ajudou a contribuir ao desenvolvimento do Brasil. Então, nos HTPs, a gente gosta e espera que os diretores das escolas se preocupem realmente em qualificar esses professores para que eles possam realmente recontar essa história. E nós estamos, assim, não só em novembro, que é o mês da consciência negra, que nós damos palestra nas escolas, recontando isso daí, levantando os valores, quem foram os nossos heróis, não só os zumbis dos palmares, nós tivemos N heróis. Nós tivemos a Luísa Maim, nós tivemos o comandante, o almirante negro das fragatas da Marinha Nacional, nós tivemos Eusébio de Queiroz, nós temos aí José Bonifácio, nós temos uma série, Cruz e Souza, nós temos Machado de Assis, Chica da Silva, uma série de heróis que hoje estão omissos na nossa história. Então, nós queremos recontar isso daí, elevando o quê? A dignidade, os valores que essas pessoas contribuíram, não só na cultura, como na educação do Brasil. E é importante que se enfatize justamente essa pluralidade brasileira, o Brasil que é um país que teve essa contribuição de várias etnias, então é justamente a importância de mostrar que todos tiveram essa contribuição, e o Brasil realmente tem essa qualidade em relação a diversos outros países, por ter várias etnias contribuindo para a sua formação econômica, para a sua formação cultural. Agora, o Zumbido Palmares, dos Palmares, ele realmente é um herói nacional reconhecido mundialmente, inclusive Nelson Mandela, recém falecido, um herói também mundial, comentava muito, admirava muito os Zumbidos Palmares, que teve uma história lá nos anos 1600, 1600, e foi realmente um herói que até hoje ele é reverenciado principalmente por conta da capoeira, a capoeira que a Associação Cultural Esportiva Amuquengue trabalha muito em todos os aspectos, como pudemos ver na visita que a TV Câmara fez, a associação mostrando todos os lados culturais da capoeira, a parte da música, a parte da dança, a parte da religiosidade, e o Zumbido Palmares, ele está diretamente ligado. Então, qual a importância realmente, Dilermano, dessa formação cultural a partir do Zumbido Palmares? Você disse que tem inúmeros outros heróis, mas ele é um ícone reconhecido internacionalmente, e a própria capoeira, que ela é muito enfatizada pela Associação Amuquengue, mostra essa resistência, a resistência física e cultural dos negros em relação a uma opressão que sofreu durante esse período, né? Na verdade, Zumbido Palmares, a história também não conta, mas Zumbido Palmares foi criado por um padre, e conta-se ainda que Zumbido foi até Roma, inclusive acompanhando esse padre, Zumbido falava latim fluentemente, e, aos 15 anos, ele convivia dentro do grupo religioso, que era da Igreja Católica, e ele viu que seus irmãos estavam sofrendo como escravo, através de chibatadas, através de... como eu posso dizer assim... Violência, né? Violência física mesmo, e Zumbido resolveu lutar contra isso. fugiu da igreja e procurou um quilombo, houveram vários quilombos, o mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, e ele estabeleceu com Ganga Zumba, com Acotirene, com Dandara, e outros mais, para fundar uma resistência, para que houvesse a resistência dos negros no combate à escravidão. Então, Zumbi fundou, junto com Ganga Zumba, o Quilombo dos Palmares, e deu uma vida nova. Conta-se a história que chegou-se a ter em torno de 90 mil pessoas vivendo harmoniosamente, entre negros, brancos e índios, nesse quilombo. E lá, a defesa pessoal, porque não tinha arma, a defesa pessoal era o quê? Era a capoeira. E a capoeira, a história também diz que foram movimentos que aprenderam através, que a gente conta, inclusive, nas escolas, no ensino fundamental, que a capoeira foi estudada pelos passos e pela luta de um passarinho chamado Curu-Curu. E esse passarinho, para defender a fêmea, a sua parceira, ele fazia movimentos com os pés e as asas. Os movimentos acrobáticos. Exatamente. E um desses lutadores, observando esses movimentos, compôs os primeiros passos da capoeira. Hoje, a capoeira já é mais desenvolvida. Tem a capoeira da Angola e o outro tipo de estilo da capoeira. E a capoeira desenvolveu, primeiro, com um processo de resistência. Depois, a capoeira passou a ser, realmente, um processo de defesa. E hoje, ela é um jogo. Porque nós não temos mais porquê utilizar a capoeira como defesa. Mas, utilizava a capoeira com gilete, a capoeira com a navalha. E eram as ferramentas, as armas que os negros lutavam. E hoje, pela nossa felicidade, a capoeira é um bem cultural brasileiro. Exatamente. E ela tem um valor fundamental, que é conhecido no mundo todo. Inclusive, o nosso mestre marcial esteve na Inglaterra, na Alemanha, divulgando a capoeira pelo mundo afora. No sentido que, como cultura, para que leve a formação física do atleta, e como mudando também o seu caráter, a sua personalidade como cidadão do mundo. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconheceu a capoeira, a roda de capoeira, e o ofício dos mestres de capoeira, como um patrimônio mundial. E antes, o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Cultural Brasileiro, no ano de 2008, já havia reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro. E hoje é reconhecido como um patrimônio mundial. Eu gostaria que você comentasse até esse reconhecimento. E graças à divulgação dos grandes mestres, o mestre Bimba, Pastinha, e daqui de já o professor Nino, o mestre Marcial, professor, o mestre Pezinho, o mestre Adirleia, formandos da capoeira, conseguiram com o seu trabalho, desenvolver e levar para as várias cidades do interior, para as várias cidades do estado de São Paulo e dos estados do Brasil. E que hoje chegou com esse título de patrimônio cultural mundial, de um esporte genuinamente brasileiro, que viesse a competir de igualdade de condições com o jiu-jitsu, com o karatê, o judô. Existem inúmeras atividades paralelas à capoeira, a dança, a música, a religiosidade, a culinária. Então, esse trabalho, aqui na cidade de Jaú, é um trabalho realizado por várias associações, mas a associação Mukengue é a mais antiga realmente, o mestre Marcial há 30 anos já trabalhando, você também ali junto. Eu, menos tempo, estou em torno dos 25 anos dentro da Mukengue, e não só na parte cultural, que a gente faz a parte de palestras, a parte educacional, a recuperação dos heróis negros, negros e africanos, a história do Brasil, a verdadeira história do Brasil, como também a recuperação da nossa cartilha gastronômica, sobre a história do acarajé, ou a feijoada, e N outros pratos, que hoje é mais conhecido no setor Anabahia, que faz parte do menu brasileiro, que fala sobre os alimentos, e faz parte hoje também a feijoada e o acarajé, pela Unesco, também como patrimônio gastronômico brasileiro, que hoje o europeu, o americano, vem aqui no Brasil para conhecer a nossa feijoada, para conhecer a nossa cachaça, que foi desenvolvida nas fazendas, como aqui no Mandaguaí. Como que você enxerga essa inserção dos negros na sociedade mundial como um todo, esse preconceito está diminuindo, a discriminação ainda existe, como que você avalia essa questão? Eu diria assim para você o seguinte, tudo é questão de um trabalho planejado, é um trabalho que vem vindo há longo tempo, que as comunidades negras trabalham no sentido de incluir e disponibilizar condições para que o negro, após liberto, ele não teve uma assistência, não teve uma indenização, não teve um acompanhamento que o inserisse na sociedade. Então, houve o sistema de abolicionismo, mas como a própria novela da Globo que citou, dá para a gente ver que os negros saindo das fazendas e os italianos chegando para trabalhar nas lavouras, do café, da cana-de-açúcar e com o trabalho sendo remunerado e os negros expulsos da fazenda praticamente, não tendo aonde ir a comer, não tendo aonde morar e não tendo aonde se estabelecer. E isso aí que foi que criou-se os guetos, que criou-se a periferia, as favelas, e a favela, por sinal, é uma árvore, e que eles foram morar embaixo dessas árvores. Por isso que hoje denominam-se favelas os arrebaldes, a periferia da sociedade, da cidade, em que os negros foram implantados ou escolheram morar, porque não tinha outro lugar. Não tinha opção. E graças a esses movimentos, graças a essas pessoas, tipo o trabalho que se desenvolve na Mãe Quengue, é que direcione o estudo, direcione a oportunidade de trabalho, direcione a oportunidade de uma formação acadêmica, uma formação esportiva, uma modulagem do corpo e da mente, para que as pessoas possam galgar maiores espaços dentro da sociedade. O governo municipal, através dos conselhos, estabelecendo o conselho com políticas públicas positivas que façam a inclusão dessa parcela da sociedade, através dos conselhos municipais, de participação e desenvolvimento da comunidade negra, através de avanços como o Estatuto do Negro, que foi feito e promulgado pelo governo federal, sobre o DECRAD também, qualificando as delegacias sobre os crimes raciais. Então, tudo isso vem ao longo do tempo firmando ou dando condições que as minorias pudessem ocupar os espaços. É aí que começam a aparecer os resultados. professores, juízes, promotores, delegados, engenheiros, galvanos, vereadores, nós temos aqui um exemplo do João Carlos de Toledo. Será que o Brasil, ele realmente tem essa desigualdade maior na questão étnica ou na questão social? Ou as duas, elas estão entrelaçadas, elas estão interligadas nesse período que o Brasil teve a exploração de uma mão de obra de uma etnia especificamente e que ficou desamparada durante muito tempo. Então, é um comentário que eu gostaria que você... Exatamente. Foi muito bom você colocar esse assunto pelo seguinte, quando foi aprovado o sistema de cotas para as universidades, para que essa lei fosse aprovada, teve que colocar no seu bojo ou no seu interior a possibilidade de que os autodeclarados, ou seja, a pessoa mesmo aparentemente sendo clara ou sendo branca ou nitidamente de uma outra etnia, tivesse as mesmas possibilidades de entrar no ensino público ou numa universidade através do sistema de cotas. Porque colocou uma pequena palavrinha que viabilizou esse processo. A pessoa, basta a pessoa se autodeclarar de negro ou descendente de negro. E isso fez com que a lei fosse aprovada. Porque se fosse da maneira como foi originalmente escrita, essa lei não teria sido aprovada. E hoje, nós temos nas universidades, na USP, na Marquese, as federais do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, tudo. Todas essas universidades que aceitam o sistema de cotas, aceitam pessoas de outra etnia desde que elas se autodeclarem negras ou descendentes de negros. E se viabilizou o projeto e teve mais pessoas da sociedade, inclusive que tinham problemas sociais, econômicos, para frequentar uma faculdade, acessar-se através do sistema de cotas. Isso eu achei muito interessante. E não só os indígenas, mas os negros, os ciganos, os autodeclarados, os brancos autodeclarados, dizendo que da família ou tinha sua descendência ou eram oriundos em famílias negras. Então, viabilizou e deu oportunidade para que essa classe também acessasse os meios universitários. Os concursos públicos também... Esse concurso público, através da PL, também, que foi aprovado o ano passado e que foi efetivado esse ano, o governo federal, em todos os concursos, 35% estão destinados a representantes da comunidade negra ou os autodeclarados. Então, basta a pessoa se declarar como negro ou descendente de negro, ele pode ser classificado ou ele pode constituir seus pontos para galgar novos postos em uma universidade ou nos concursos públicos. E é importante ressaltar, realmente, que a cota racial em diversos meios não é exclusividade do Brasil. Os Estados Unidos da América, que é um país que teve uma colonização muito parecida com a do Brasil com a utilização da mão de obra africana, a exploração da mão de obra africana, ao contrário de muitos países da América Latina, da América que foi colonizada pelos espanhóis que exploraram muito a mão de obra indígena. Já os Estados Unidos e o Brasil tiveram essa colonização muito parecida com a vinda de muitos africanos tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Então, realmente, é importante que essa questão da cota seja discutida. Independente da opinião de cada um, a cota racial precisa ser discutida e até porque existe a questão do preconceito, da discriminação, da conscientização, que eu gostaria que você falasse um pouco, comentasse para a gente finalizando a nossa entrevista. você acha que o preconceito vai continuar existindo, a discriminação vai continuar existindo, é possível disseminá-la ou você acha que esse preconceito, não só com o preconceito étnico, mas o preconceito de religião, o preconceito de escuras, o preconceito do gênero. então, eu gostaria que você falasse dessa questão de preconceito, como o Brasil vai acabar com esse preconceito ou ele não vai acabar, ele precisa ser trabalhado e as pessoas terão que conviver infelizmente com esse tipo de preconceito totalmente descabido, né? A Mucingue e como outros movimentos da comunidade negra tem se preocupado com isso, realmente é um problema sério, o preconceito ele existe, o racismo ele existe, embora velado no Brasil, mas o preconceito ele é natural, você vê, as empresas, as lojas, dificilmente, principalmente na cidade de Jaú, admitem como balconista, como o primeiro atendimento, um negro para atender o balcão, para atender o seu cliente, a não ser que seja uma negra ou um negro muito simpático, aparentemente muito bem apresentável para quem se coloque. E o interessante é que em Jaú, do estudo que nós fizemos, as empresas que deram essa oportunidade são as empresas de fora que vieram aqui, porque as empresas de Jaú, as lojas de Jaú não tinham o hábito de admitir negros para atendimento no balcão. O que abriu esse nicho do mercado foram as empresas que vieram de fora, que já tinham essa cultura de pegar o melhor funcionário não pela cor, não pela formação, mas sim pela capacidade, pela competência. E existem muitos negros competentes, muitos negros capazes de desempenhar essas atividades no comércio. Hoje, o comércio jaúense está de parabéns e tem admitido um grande número de negros como atendimento de frente de balcão. mas no início foi muito difícil, era assim para trabalhar no estoque, era assim para ter serviços internos, entregas, serviços pesados, mas como atendimento de frente para atendimento do cliente, hoje é muito pouco ainda. Acho que deveria abrir mais. E o preconceito, como você fez a pergunta, se ela vai existir ou se ela vai continuar existindo, é só quando o homem notar que para ser o seu irmão, seu parceiro não depende da cor, não depende da sua religião, não depende do seu gênero ou da sua escolha sexual, e sim pela competência e sim pelo seu conhecimento para desempenhar as suas atividades. Quando o mercado estiver apto e entendido essa possibilidade, eu acredito que o preconceito vai cair e o racismo não vai existir mais. Mas ainda eu acredito que ainda por mais uns 50 anos ainda nós vamos ter esse problema e o que as comunidades vão continuar trabalhando e graças a esse trabalho que nós temos na Mokengue e o governo estadual, o governo federal com políticas afirmativas de proteção a essas comunidades menos favorecidas ou que tenham menos oportunidade criem políticas afirmativas para inserir essas pessoas na sociedade ou no mercado de trabalho. Eu acho que a principal consciência, como você mesmo disse, que a irmandade a fraternidade humana todos somos seres humanos a raça é humana existe a etnia africana a etnia europeia porém a raça é uma só a raça é humana a espécie humana então eu gostaria de agradecer a sua entrevista mais uma vez agradecer a família da dona Maria Antonieta o Guilherme Valente que nos receberam continuaram inclusive acompanhando esse trabalho essa entrevista que foi uma entrevista esclarecedora para que toda a população todo o telespectador da TV Câmara possa praticar um pouco a conscientização a reflexão em relação a esses temas que nós discutimos então agradeço o Guilhermano mais uma vez sua presença espero que nós possamos aí em outras oportunidades conversar mais Obrigado eu quero agradecer a vocês ao Guilherme Valente a família que nos recebeu nesse casarão nessa fazenda e convidar vocês aqui para conhecer porque para mim eu sou um historiador eu gosto de estudar fiquei encantado com a fazenda realmente se vocês tiverem a possibilidade de vir conhecer agendem com a família agendem um horário um final de semana ou nos dias que estejam disponíveis para você conhecer um pouco da história não estou falando do Brasil não estou falando da cidade de Jaú da cidade que nós moramos e digo para vocês 95% da população joense desconhece esse patrimônio histórico que nós temos aqui na fazenda mandaguaí nós temos outras fazendas que nós queremos levar ao conhecimento do público mas essa daqui é uma delas que não só desenvolve esse trabalho como ela mantém o acervo da fazenda à disposição da população para que conheça um pouquinho da história da nossa cidade que conheça um pouquinho da história de Major Prado e da sua família aqui muito bem representada pelo casarão da mandaguaí então obrigado pela oportunidade obrigado Guilherme da Ana Maria que nos recebeu e vocês da TV Câmara que nos deu a oportunidade de mostrar um pouquinho o nosso trabalho a Mokengue e ainda que nós não falamos ainda sobre a religiosidade do candomblé a Umbanda que são as religiões de matriz africana que muito sofreu para chegar ao que nós chegamos hoje hoje as pessoas não são mais perseguidas não são mais caçadas não são mais prejudicadas para professar sua religiosidade hoje existe o protecionismo da lei existe o amparo da lei e existe o acompanhamento das pessoas que desmistificou essa história da macumba e esse negócio do candomblé procura conhecer para você ter o seu posicionamento esquecer o seu preconceito procura conhecer porque ali é o estudo das energias é o estudo da inserção do homem com a natureza dos meios onde ele vive não tem nada de maldade fica o convite inclusive para que as pessoas conheçam o trabalho da Mokengue também o Dilermano trabalha ativamente o mestre marcial trabalha ativamente com a capoeira o Dilermano mais na área cultural e de religiosidade então gostaria que você fizesse esse convite para a população que vá até a associação esportiva cultural a Mokengue fica no Jardim América TV Câmara teve o privilégio de conhecer assim como teve o privilégio de conhecer todas essas fazendas com essas histórias existem inúmeras outras fazendas muito mais histórias a ser contadas mas a associação Mokengue ela está de portas abertas não só com a capoeira como também nós temos lá dança canto o futebol de salão nós não temos futebol de campo porque nosso espaço físico é pequeno mas nós temos futebol de salão nós temos karatê nós temos judô e o principal de tudo que é a nossa capoeira então fica feito o convite vão nos conhecer nós estamos lá de braços abertos para recebê-los lá na nossa casa obrigado pela oportunidade e a questão religiosa ela vai muito além da prática da doutrina em si mas é muito pelo aprendizado o Dilermano ele trabalha com essa questão do aprendizado você que tem interesse de conhecer a cultura nacional que está totalmente enraizada nessas influências africanas o Dilermano está sempre à disposição a associação esportiva e cultural Mokengue as fazendas também estão aí a TV Câmara fez esse trabalho para que você já o Ense telespectador da TV Câmara possa ter essa consciência possa refletir mais sobre a nossa constituição como povo como uma nação que tem essa vantagem de ter etnias de diversas partes do planeta constituindo essa nação que nós vivemos eu agradeço a sua audiência mais uma vez esperamos que você possa ter aproveitado um pouco desse conteúdo até o próximo Câmara Cultura valeu obrigado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti